Sujeito é o termo sobre o qual se declara se constata algo. No caso, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Então, aqui nós temos os tipos, temos o simples, que é quando a gente tem, entre aspas, você constata só uma coisa, só tem um sujeito, o composto é quando tem dois, o sujeito é composto por duas ou mais coisas, por exemplo, eu e João comemos pão. Então, esse vai ser composto, porque tem dois sujeitos. Ou, por exemplo, o presidente e o ministro já chegaram, também é composto. Aí nós temos o terceiro que é o culto, a quente não vê, mas existe. Por exemplo, acordei cedo. Bom, sabemos que acordei se refere à primeira pessoa do singular, do passado. Então, é eu, eu acordei. Mas eu não falei isso, mas a gente sabe que sou eu. Então, eu acordei, é o sujeito oculto. Por exemplo, eu falo, quebraram a janela do vizinho. Quem que quebrou? Não sabe quem quebrou. Então, a gente diz que é indeterminado. Inexistente é quando não tem, por exemplo, havia uma fila gigante quando eu cheguei. Então, esse havia aí não tem sujeito. Porque, melhor, havia uma fila de pessoas, mas é melhor. Não tem sujeito, porque a via não precisa de sujeito. E essas pessoas ali seriam um complemento, que é transitivo, mas não precisa de sujeito. E oracional é quando uma oração, que seria uma oração subordinada, sujeito. Ou seja, melhor, oracional. Seria oração subordinada, substantiva, sujeito, algo assim. Que é quando é uma oração, por exemplo. É importante que todos usem o cérebro. Muito importante. Então, que usem o cérebro é uma frase subordinada. E a gente tem o verbo usem, que usem o cérebro. Que todos usem o cérebro. Quem que vai usar o cérebro? Todos. Então, que usem o cérebro. Vou até escrever aqui para ficar melhor. É importante que todos usem o cérebro. Então, que todos usem o cérebro. A gente já sabe que usem é o verbo, então a gente pode fazer... Tudo que vem antes do verbo é sujeito e depois praticado, normalmente. Então, todos. Então, todos. Então, todos seria o sujeito e usem o cérebro. Ali, usem o cérebro praticado. E aí, agora diz a primeira parte, é importante. Qual que é o sujeito? Então, a gente fala. É importante. E agora, vamos trocar isso por essa segunda frase ali, que todos usem o cérebro, coração. Por uma litra qualquer. Então, é importante X. Antes de entender isso. Não. Mas dá de entender. X é importante. Então, dessa frase, é importante o predicado e X é o sujeito. Então, nós temos... Daqui até aqui, a gente tem que todos, sujeito, usem o cérebro predicado. E de tudo é importante que todos usem o cérebro. É predicado e sujeito. Então, se fosse sujeito predicado, seria que todos usem o cérebro é importante. E aí, nós temos também um tipo de predicado, que é o nominal, o verbal e o verbo nominal. Um que só tem... O que se constata é um substantivo, ou é um verbo, ou é um verbo substantivo.